E hoje o Canal Aberto exibe o último trecho da reportagem que o Carlos Vogt fez para a TV Repórter sobre os lugares de Porto Alegre. E ao vivo lá no centro da capital, o Carlos tem mais detalhes. Olá, Carlos. Pois é, Clarice, a gente vai mostrar agora um trabalho bem bacana que a gente fez na chamada Zona Rural de Porto Alegre, no extremo sul da capital. Que tal explorar um pouco mais a Zona Sul de Porto Alegre? No extremo desta região, coberta pelo verde e pela natureza, encontramos um paraíso ainda mais encantador. Contando com a sorte, são apenas 20 minutos do centro, mas a reviravolta na paisagem é gigantesca. Só para vocês terem uma ideia, Porto Alegre é considerada a capital como a segunda maior área verde do Brasil, perdendo apenas para Palmas, no Tocantins. Vivem aqui na Zona Rural mais de mil famílias que trabalham, tiram seu sustento e produzem aqui na região. E nós vamos conversar agora com o patriarca de uma delas, que topou receber a nossa equipe. Tchau, Mauri. Muito prazer, Carlos. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo em paz. Eu sei que são 11 bairros que formam essa região e o Belém Velho é um deles. O senhor pode falar um pouquinho da história do Belém Velho? Posso, sim. O Belém Velho é um dos bairros, se não o mais antigo de Porto Alegre. Ele tem uma história de 1735, que foi sede de tropeiros. Com a chegada do Hospital Parque Belém, com tuberculose, tudo isso e mais outras coisas que fizeram essa região ficar à margem da sociedade. Hoje nós temos uma característica de bairro muito diversificada, de sítios de lazer, de moradia, sítios de produção rural. E temos loteamentos, bastante loteamentos de moradores com vilas populares. Depois dessa aula de história, é hora de conhecer a propriedade do Mauri. Ao invés de criar animais para abate e produção, como a maioria na zona rural, o sítio do Mato surge com a proposta de ser um elo pedagógico entre a criança e o meio ambiente. Dependendo da época do ano, são mais de 300 alunos do ensino fundamental que circulam por aqui todo dia. O sítio tem mais de 2 hectares que abrigam cerca de 150 animais de inúmeras espécies. A rotina é trabalhosa. As obrigações de Mauri vão desde alimentar as tartarugas e carfas do ladinho artificial ao organizar o galinheiro. O senhor Mauri, o galinheiro, é uma das coisas que chama bastante a atenção da criançada quando eles vêm aqui até o sítio. Me explica o porquê chama tanta atenção. Gente, a gurizada, ele está acostumado a ver galinha pelada no supermercado. Então, vê esse bicho ter movimento, como eu falei antes, a questão de sala de aula, que é só teoria e aqui a prática, poder ver essa diversidade. O bicho em movimento. A gente dá o milho para eles darem para as crianças descobrir quem é o galo, quem é a galinha, como é que nasce o ovo, como é que põe, como é que nasce o pintinho. E, claro, todo sítio que se preze tem uma estrebaria. Aqui na estrebaria do sítio estão as duas estrelas aí. Aqui são os pôneis. É. Me diz uma coisa, como a criançada chega aqui, encontra esses pôneis, assim, como é a reação delas? Ah, é um frenesi só, né? É. Até porque eles são graciosos. É o Batatinha, tem o nome todo, porque ele é gordinho. E a Amora, que foi o nome batizado, que é a criançada. Quando a gente comprou, a criançada entrou no site. A Amora é muito mansinha, inclusive. É muito mansa, ela é extremamente dócil. E o Batatinha interage muito bem com os monitores. Mas aqui na cocheira a gente tem essa arquibancada. É um lugar que... É um dos principais lugares do sítio. Porque senta com a agorizada aqui em cima e o monitor vai trabalhar mamíferos, ovíparos, curiosidades ao cavalo, utilidades. É. Do extremo sul à zona norte, Porto Alegre se revela uma capital de faces. E não são poucas. Além de tudo, o que nós mostramos, também a Cidade Baixo, o Bonfim, o Jardim Botânico e outros 82 bairros estão de braços abertos para acolher quem é daqui e quem vem de fora. Acolher sotaques, jeitos, cores, religiões, olhares. Mas, principalmente, acolher quem celebra esses 244 anos de história. Música 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 Música